Bom, malta, este é mais um daqueles vídeos que eu nunca quis fazer. Peço a vossa máxima atenção. Obrigado. Bom, um dos melhores jogadores que alguma vez passou por Portugal, eu estou a falar de rugby, foi o Seti Filo. O Seti jogou no Codule, um jogador poderosíssimo, um jogador com uma lealdade também enorme, apesar de ser um jogador duro, um jogador empenhado, um jogador que dava sempre tudo. Era um jogador que respeitava sempre o adversário, um jogador muito leal. E um jogador com um coração gigante, com uma generosidade enorme. Foi fundamental também para o Codule em relação às suas camadas mais jovens, em relação à formação, mesmo ao nível dos séniores. E um jogador que marcou muito e com um grande carisma. Ora, no dia 6 de outubro foi diagnosticado um tipo de linfoma muito agressivo ao Seti. Um tipo de linfoma já de nível 4, que exigiu uma intervenção rápida, tratamentos rápidos muito agressivos, muito caros também. Foi uma pancada muito forte na família, na família do Seti. Ele é pai de 3 crianças. Vive nos Estados Unidos, onde a sua mulher trabalha para as Forças Armadas Americanas. Como sabem, o sistema de saúde americano é maioritariamente ele privado e os tratamentos são muito caros. Ora, nessa mesma altura, coincidência, o Seti e a sua mulher decidiram enviar os seus filhos para Tonga, para conhecerem melhor as suas raízes culturais, as raízes culturais da sua família, porque é uma tradição muito importante para quem é originário desses países. E com as despesas associadas aos tratamentos do Seti, internamentos, tudo e mais alguma coisa, ficou muito difícil para a família do Seti, para o Seti e para a sua mulher, de pagarem as viagens de regresso dos seus filhos. Ora, foi iniciada uma campanha no GoFundMe. Felizmente, a adesão tem sido excelente. Até já ultrapassou o objetivo inicial para poder pagar as viagens aos filhos e também à mãe do Seti. E para, desta forma, também contribuirmos para pagar os tratamentos ao Seti, porque apesar da sua carreira brilhante até pela Europa, os tratamentos são mesmo muito caros e as viagens também. Portanto, eu peço-vos que vocês ajudem, que adiram a esta campanha do GoFundMe ou então, também há uma forma muito simples, que comprem estas t-shirts que estão disponíveis no Codulo. Podem contactar o Gonçalo Foro, foi uma ideia dele. Ele também é um excelente jogador e um coração gigante, um grande amigo. A totalidade desta receita vai diretamente também para o GoFundMe e será ela também aplicada na ajuda ao Seti e aos seus tratamentos. Eu peço-vos que adiram. Toda a ajuda é bem-vinda. Eu vou deixar os links todos na descrição do vídeo no YouTube. Partilharei o vídeo também no Facebook e Instagram. Vou deixar lá todos os links necessários para vocês ficarem a par desta campanha do GoFundMe para ajudarmos o Seti e também vou deixar os contactos para poderem comprar esta t-shirt, caso seja a vossa opção, porque desta forma também estarão a ajudar o Seti. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Vistam a camisola. Vistam a camisola pelo Seti. Vistam a camisola pelo Seti.